Hora de deixar a casa mais linda com o Lobby, é claro. Gente, essa loja aqui é apaixonante. Eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês hoje, de novidades que chegaram. Vocês não vão acreditar. Olhem a graça desse suporte aqui. Ele vem com essas xícaras. Lindo pra cafezinho, pra fazer aquele cantinho do café em casa. Como todo mundo sabe, aqui a loja é toda dividida por cores. Essa peça aqui, ó, é uma peça que eu sou apaixonada. Porque tu pode usar ela pra muitas coisas, não é? Pode usar pra frutas, pra verduras. Ou então pra colocar coisas na cozinha ou na varanda, quando vai servir. Olha isso aqui que bacana, gente. Isso aqui é uma fruteira, mas eu adoro. Eu tenho uma fruteira, sim, mas eu uso pra colocar temperos no meio da mesa. E eu acho lindo. Isso aqui é uma novidade que chegou aqui na Lovit, que são os baús. Eles têm vários tamanhos. Todos eles vêm com uma frase divertida, diferenciada. E esses baús são uma mão na roda. Sabe por quê? É porque a gente guarda aquelas fotos que estão num canto da gaveta, numa caixa qualquer. Pra deixar a mão. Porque além de decorativos, eles são super funcionais. Outra peça que eu amo é este carrinho de chá. Não, e olhem os detalhes. Olhem a suqueira, que coisa mais linda de abacaxi. Olha o que são esses aqui, gente. Olhem que é a delicadeza disso aqui. Os pratos. Olha esse aqui, lindo. Olha, isso aqui é uma bandeja maravilhosa. Aqui na Lovit a gente encontra tudo. Olha a graça. As almofadas também têm de várias estampas, várias padronagens. E eu vou finalizar aqui do lado desse baú, desse outro aqui. A Lovit também tem esse café maravilhoso aqui atrás, com lanche, com coisas deliciosas. E você é nosso convidado pra vir aqui conhecer esse lugar tão especial de Porto Alegre, que fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E a gente sai daqui, ó, completamente apaixonada.